O destino de hoje do quadro Malas Prontas é a bela e tranquila cidade de Monte Verde. Boa gastronomia, artesanato e pousadinhas charmosas estão no caminho de quem procura o frio em meio às belas paisagens serranas. Essa é Monte Verde, a pequena vila em estilo europeu. Em Monte Verde nós contamos com vários hotéis, pousada, todas preparadas para atender o turista da melhor forma possível. E nós do Hotel Masnerhof também temos uma área muito boa, com muito verde, uma área de 30 mil metros de jardim. Nossos apartamentos são todos voltados para o vale e estamos preparados para receber o turista o ano todo. Os restaurantes da região também são de encher os olhos. Na principal avenida, dentro da Vila Europa, encontramos um bistrô com cardápio diferenciado. Quando o assunto é boa comida, o Vila Dona Bistrô é sinônimo de excelência em gastronomia. Agora, se você é daqueles que se incomoda com tanta tranquilidade, não se preocupe. O local oferece vários passeios para o turismo ecológico. As altas montanhas da Serra da Mantiqueira fazem um convite à escalada. Ou, se você preferir, pode chegar lá em cima, a quase 1.900 metros de altitude, caminhando mesmo. Nem o frio de Monte Verde espanta os turistas que vieram conhecer as belezas da região. Muito frio e muito vento, mas é agradável demais aqui, a vista é maravilhosa. O frio não espantou ninguém, então? Não, não. O frio foi aqui. O frio, acho que tudo é convidativo aqui, muito gostoso. De um lado, Minas Gerais. Do outro, Vale do Paraíba, São Paulo. Quase não dá para acreditar que é possível ver um pedacinho dos dois estados estando no mesmo lugar. Mas a visão do alto da Pedra Redonda é essa. Uma vista linda, gostosa daqui e bem, é, bem lindo. É muito bom passear aqui e só estar junto com a natureza. O contato do visitante com tudo que a natureza pode oferecer vai além. Os caminhos rústicos de Monte Verde também podem ser explorados a cavalo. Aqui na pousada dos marchadores, a gente costuma fazer passeios monitorados, com guias apropriados, que conhecem os animais, para o pessoal aproveitar a natureza. Fazemos passeio para o pessoal de fora e para os hóspedes da pousada. E se a chuva cair, o que é bem provável por aqui, não tem problema. Fica ainda mais emocionante andar de quadriciclo e explorar a região. A chuva não estragou seus planos, não? Não, só melhorou. Apesar de toda encharcada, foi muito bom, muita adrenalina. É, um passeio um pouquinho mais radical, um passeio de uma hora, né? A chuva não é empecilho para ninguém. Acho que até anima mais, porque traz mais adrenalina para o corpo. Com o treinamento que é feito antecipadamente, dá para fazer perfeitamente. Descobrir as belezas de Monte Verde e de várias outras cidades visitadas, fui descobrir que Minas Gerais é um estado rico em história, cultura, gastronomia. Terra de povo gentil e hospitaleiro. As nossas riquezas de Minas. Quem te conhece, não esquece jamais. Oh, Minas Gerais. 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 Legenda Adriana Zanotto